Olá, muito bom dia. Eu sou Carla Bate, hoje é segunda-feira, 17 de junho. A partir de agora, estamos juntos no Brasil em Dia, com muita informação e serviço para você. Confira os destaques desta edição. Receita Federal paga hoje o primeiro lote de restituição do imposto de renda. Vai ser assinada no Planalto, medida provisória que facilita a venda de bens apreendidos no tráfico de drogas. E o Ministério do Turismo aproveita a Copa América para promover campanha de incentivo a viagens pelo Brasil. Fique com a gente. O Brasil em Dia já está no ar. São 9 horas e 45 minutos. Estamos ao vivo também pelas nossas redes sociais. A Receita Federal paga hoje o primeiro lote de restituição do imposto de renda 2019, ano base 2018, e ainda lotes residuais de anos anteriores. São mais de 5 bilhões de reais, segundo o Fisco. Idosos e pessoas com deficiência ou doença grave, além de quem entregou a declaração primeiro, serão contemplados agora. Para saber mais informações, é só acessar a página da Receita na internet ou ligar para o Receita Fone no 146. Vai ser assinada hoje medida provisória que facilita a venda de bens apreendidos no tráfico de drogas. Vamos então até o Palácio do Planalto conversar com a nossa repórter Luana Karen, que tem outras informações para a gente. Oi Luana, bom dia para você. Olá Carla, bom dia. Bom dia a todos que nos acompanham aqui na TV Brasil. A medida provisória permite que a venda de bens apreendidos com traficantes seja feita de forma mais rápida e que os recursos obtidos possam ser utilizados antes mesmo do trânsito em julgado, ou seja, da decisão definitiva da Justiça. A medida evita que o patrimônio apreendido se deteriore com o tempo perdendo valor. Há cerca de 80 mil bens de traficantes apreendidos hoje no país. Desse total, cerca de 30 mil têm sentença definitiva da Justiça e já podem ser leiloados imediatamente. A assinatura da medida provisória será no fim da tarde de hoje, aqui no Palácio do Planalto. Bom, mudando de assunto, o presidente do BNDES, Joaquim Levy, pediu demissão do cargo neste domingo em carta endereçada ao ministro da Economia, Paulo Guedes. Hoje à tarde, aqui no Palácio do Planalto, o presidente Jair Bolsonaro vai se reunir com o ministro da Economia e a expectativa é que eles discutam quem será o substituto de Levy na direção do banco. E no final de semana, o presidente Jair Bolsonaro esteve em Santa Maria, no Rio Grande do Sul, onde participou da festa em comemoração ao Marechal Malé, patrono da artilharia. Nossa equipe produziu um vídeo bem bacana, que a gente acompanha agora. A família Malé é de origem francesa, do norte da França, de Dunkerque. Durante a Revolução, no período laponiônico, eles decidiram sair da França, fundaram o primeiro colégio feminino no Brasil. O filho, o primogênito da família, Emílio Luiz Malé, foi convidado a ingressar na Real Academia Militar. Nós temos aqui a presença do presidente e do vice-presidente da República, ambos formados pela Academia Militar das Agulhas Negras, no curso de artilharia. É muito bom integrar umas forças armadas como a do Brasil, que em nenhum momento de sua história se furtou de estar ao lado do seu povo para lutar por democracia e liberdade. Termina hoje o prazo para os estudantes selecionados no Sistema de Seleção Unificado, SISU, fazerem a matrícula nas instituições. É também o último dia para quem tem interesse em participar da lista de espera. Nesta edição, o SISU oferece mais de 59 mil vagas em 76 instituições públicas de ensino em todo o país. A seleção é feita com base no desempenho no Exame Nacional do Ensino Médio, o Enem, de 2018. Agora, a Previdência, a nova proposta, entra na fase de debates na Comissão Especial da Câmara. Assunto para a nossa Selma Dias, que tem outras informações, ela está lá no Congresso. Oi, Selma, bom dia para você. Essa semana está mais curta por conta do feriado, né? Isso vai atrapalhar o calendário de votações? Oi, Carla, bom dia a você e a todos. Olha, o feriado interrompe a discussão, mas não chega a atrapalhar o calendário, porque a Comissão não marcou data para essa votação. O debate está previsto para começar amanhã. Para que isso aconteça, os governistas têm que colocar quórum na sessão do plenário que foi convocada para hoje, ou seja, pelo menos 52 deputados em plenário aqui hoje. A gente sabe que é uma segunda-feira, um dia esvaziado, mas essa sessão deve sim acontecer. Ficou acordado que, para a sessão de debate, todos os deputados inscritos vão poder falar. Já são 115 deputados aí na fila e isso indica que serão necessárias pelo menos quatro sessões para ouvi-los, né? A Comissão Especial para essa semana marcou sessão apenas para amanhã. Na semana que vem, no início da semana, a gente tem aí o feriado das festas juninas, então a bancada do Nordeste deve se ausentar, mas o presidente da Comissão Especial, Marcelo Ramos, disse que vai ficar em Brasília e se tiver quórum vai sim convocar novas sessões. É isso, Carla, eu volto com você. Muito obrigada, Selma, pelas suas informações. O ministro da Ciência, Tecnologia, Inovações e Comunicações, Marcos Pontes, visitou em Paris uma exposição internacional organizada por indústrias aeronáuticas e espaciais francesas. O ministro reencontrou outros astronautas e antigos amigos da aeronáutica. A exposição reúne as mais recentes inovações tecnológicas da área. Em cada edição, cerca de 150 aeronaves são apresentadas aos visitantes, com demonstrações ao vivo de voos. O ministro Marcos Pontes foi conhecer as novidades do mercado e descobrir o que pode ser aplicado aqui no Brasil. É um evento bastante importante em termos de desenvolvimento de tecnologia, o que existe na ponta em termos de tecnologia do setor aeroespacial. temos muitas coisas interessantes que podemos levar em termos de aprendizagem, em termos de contatos também para o Brasil. E aqui é uma oportunidade tanto de contatos de alta tecnologia. E a bola na Copa América vai rolar até o dia 7 de julho aqui no Brasil. Uma operação coordenada pelo Ministério da Justiça garante a segurança durante todo o campeonato. É desta sala localizada na capital federal que cerca de 300 profissionais acompanham de perto o movimento em hotéis, centros de treinamento, estádios e rotas por onde vão passar as delegações que participam da Copa América. Este é o Centro Integrado de Comando e Controle Nacional. As informações vêm dos 12 Centros Integrados de Comando e Controle regionais. Tudo em tempo real. Isso vai permitir uma resposta imediata das autoridades. O foco é na segurança dos torcedores. É importante realizar procedimentos. E dentro desses procedimentos existe a questão da coordenação, centrada no Ministério da Justiça e Segurança Pública, na Secretaria de Operações Integradas, para garantir a segurança dos torcedores. O Ministério do Turismo aproveita a Copa América para promover uma campanha de incentivo a viagens pelo Brasil. Vamos agora então a São Paulo conversar com o nosso repórter Dimas Soldi, que tem as informações para a gente. Oi, Dimas, bom dia para você. Bom dia, Carla. Bom dia para todo mundo. A ação é focada nos atrativos turísticos, com dicas que vão além dos estádios. E acontecem na cidade-sede, Bahia, Belo Horizonte, Porto Alegre, Rio de Janeiro e São Paulo. A intenção é que os torcedores conheçam a diversidade turística das capitais da competição e também dos arredores, para fortalecer o turismo e movimentar a economia. Vídeos da campanha com os destinos turísticos são veiculados em aeroportos, metrôs, bancas, trens e enviados para celulares. E nas redes sociais, o Ministério do Turismo promove a campanha com a hashtag Vá Além do Futebol, para também incentivar os turistas a aproveitar os diversos passeios que cada região tem. O Brasil espera receber cerca de 800 mil turistas internacionais entre os meses de junho e julho. Até agora, foram vendidos mais de 650 mil ingressos, do total de mais de um milhão à venda. No ranking de nacionalidades que mais compraram, estão, além do Brasil, Chile, Colômbia, Argentina, Peru e Uruguai. Carla. Obrigada pelas suas informações. E olha, hoje entra em vigor o decreto que isenta de visto para entrada em território brasileiro os cidadãos dos Estados Unidos, do Canadá, do Japão e da Austrália. Vamos então até o Rio de Janeiro conversar com o Marcelo Castilho, que tem os detalhes para a gente. Oi, Marcelo, está de volta com a gente. Bom dia para você. Oi, Carla. Bom dia para você. Bom dia para quem nos assiste. Pois é. Só essa medida deve injetar na economia nacional cerca de um bilhão de reais por ano. Daqui a pouco o ministro do Turismo, Marcelo Antônio, vai estar aqui onde a gente está, que é no desembarque internacional do aeroporto Tom Jobim, aqui no Rio de Janeiro, para fazer uma cerimônia simples, que vai ser recepcionar turistas que vêm dos Estados Unidos. Essa isenção se aplica a turistas desses quatro países, que fiquem no país até por 90 dias. Essa isenção pode ser prorrogada por mais 90 dias, desde que não ultrapasse 180 dias no ano. A ideia é fazer, atender a um pedido antigo dos empresários do setor e também fazer com que a balança comercial em relação ao turismo fique mais igual. só porque, só para a gente ter uma ideia, em 2018, os turistas brasileiros deixaram no exterior 18 bilhões e 200 milhões de dólares, enquanto os turistas estrangeiros que chegaram ao Brasil deixaram na nossa economia 5 bilhões e 900 milhões de dólares, ou seja, há um déficit de 12 bilhões e 300 milhões de dólares. Carla? Obrigada pela sua participação, bom trabalho aí para você. E agora a hora de saber como fica o tempo em algumas capitais. Início de semana chegando, né? Vamos então ao nosso mapa? Olha só. Vamos começar por Rio Branco. Em Rio Branco pode chover na parte da tarde. Em Fortaleza a gente tem pancadas de chuva. Em Belo Horizonte, Campo Grande e Curitiba nós temos predomínio de sol. Vamos agora às temperaturas, as mínimas e máximas. Trocamos o mapa, olha só. São Paulo, mínima de 14, máxima de 26 graus. Teresina, mínima de 24, máxima de 33 graus. E aqui em Brasília, mínima de 13 e máxima de 26 graus. Há mais de 20 anos, a Operação Carro-Pipa do Programa de Distribuição de Água Potável no Semiário do Brasileiro abastece famílias que sofrem com a estiagem. O governo federal estuda novas ações para ampliar o abastecimento à população da região. A nossa equipe acompanhou em Petrolina, Pernambuco, junto com o ministro do Desenvolvimento Regional, um pouco desse trabalho que tem a participação de militares do Exército. Luiz Gonzaga já cantava a seca do sertão nordestino nos versos de Asa Branca. No Brasil, mais de 328 mil pessoas vivem em áreas extremas e sofrem com o desabastecimento de água. Gente como a Maura, que mora na pequena comunidade de Barro Alto, em Petrolina, Pernambuco. Faltava água para tudo. As coisas só começaram a mudar, segundo ela, quando a comunidade passou a receber água de Carros-Pipa pelo programa do governo federal. Era difícil, mas só que, graças a Deus, como eles apareceram agora, tem água para poder nós beber, cozinhar. Assim como a Maura, hoje a Operação Carro-Pipa atende por mês cerca de 1 milhão e 700 mil pessoas em 641 municípios brasileiros, contando com mais de 3.800 carros-pipa. A ação entrega o programa emergencial de distribuição de água potável no semiárido brasileiro. Por meio da Defesa Civil Nacional do Ministério do Desenvolvimento Regional, os estados que são reconhecidos pela União em situação de emergência, em casos de seca ou estiagem, podem ser atendidos pela Operação Carro-Pipa. O Exército é o responsável pelo planejamento das ações, além da fiscalização. Impõe ao Exército um engajamento permanente. Hoje nós temos um efetivo considerável nesses estados, trabalhando na PIPA e diuturnamente. Uma comitiva formada pelo Ministro do Desenvolvimento Regional, Gustavo Canuto, e representantes do Ministério da Defesa, foi a Petrolina em Pernambuco. Temos que nos empenhar lá em Brasília para obter os recursos e desenvolver essas políticas, tanto a política de habitação, a política de segurança hídrica, dentre outras, que são tão necessárias. O Brasil em Dia termina aqui. Nos acompanhe também pelas nossas redes sociais. Uma ótima segunda-feira. Muito obrigada pela companhia e a gente se vê amanhã. Tchau! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho